A maternidade desempenha um papel importante na Bíblia. Ela liga o início e o fim. Essas histórias nos oferecem um vislumbre do coração de Deus. E assim, começamos do início. Tirada do lado de Adão, a primeira mulher se chamava Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Mas ela também era uma mãe por direito, próprio. A primeira de muitas outras que viriam, a mãe de todos. Embora o ventre de Sara estivesse fechado, Deus prometeu que nações e reis viriam dela. Dez anos se passariam e a maternidade, que parecia tão impossível quanto o que foi prometido, não acontecia. Mas o Senhor é fiel em cumprir suas promessas. E Sara deu a luz a um filho, a mãe da promessa. Esse filho casou-se com Lia, primogênita esquecida por seu marido Jacó, que deu seu coração para sua irmã mais nova. Mas quando o Senhor viu que Lia era rejeitada, ele abriu seu ventre e, apesar do desdém de Jacó, ela encontrou sua maternidade no Senhor, a mãe esquecida. Quando o faraó se irritou com a fecundidade dos hebreus, Joquebede sacrificou a sua maternidade e a filha do faraó teve compaixão dele por causa de um cesto de junho, onde ela o encontrou no rio. E por essa maternidade sacrificial, os israelitas encontraram a liberdade, a mãe do sacrifício. Noemi foi uma mãe que experimentou a perda de seus filhos, mas ela ganhou uma filha. E Ruth que declarou, Para onde você for eu irei, seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Noemi e Ruth se tornaram uma família pela fé, a mãe espiritual. Maria, uma virgem e ainda não casada, se encontrava grávida do Espírito Santo. A maternidade desta abençoada mulher foi mais do que a continuação de um nome de família, mas um meio para Deus trazer um salvador ao mundo, para salvar o seu povo de seus pecados, a mãe de um salvador. Do jardim à cruz, sempre houveram mães. Essas mulheres abriram o caminho para todas as mulheres, representando todas as maneiras que alguém pode ser chamada de mãe. Seja uma mãe de adoção, de orientação, de fé, ou por nascimento. Você, mãe, desempenha um papel importante na história das gerações futuras. Para todas as mulheres que foram abençoadas por Deus por serem chamadas de mãe, Saras, Lias, Gutes, um feliz Dia das Mães. Que desabrocha a cada manhã Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mãe Te amo, mãe E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Obrigado.